Olá, bem-vindos ao canal Física Zeitgeist e hoje a gente vai calcular a aceleração da gravidade no planeta mais bonito do sistema solar, o planeta Saturno. A gente já calculou de todos os planetas anteriores, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, agora vamos calcular de Saturno e depois de todos os planetas, só vão faltar dois na verdade e podemos fazer esses cálculos com outros astros também, por exemplo, com um buraco negro, qual será a aceleração da gravidade em um buraco negro, será que dá para a gente calcular isso? Mas hoje a gente vai calcular no planeta Saturno e para isso a gente precisa apenas de duas variáveis, porque a equação da aceleração da gravidade depende apenas da massa do planeta e da distância do corpo a este planeta, que no caso aí é o raio do próprio planeta. Então, somente com essas duas variáveis e a constante, a constante gravitacional, que sempre estão nos nossos cálculos quando a gente fala de gravidade, ela acompanha também aí a nossa equação e aí só com esses três números, duas variáveis e uma constante, a gente consegue calcular a aceleração da gravidade em qualquer lugar. Mas eu gosto de demonstrar, mas eu gosto de demonstrar, nos meus outros vídeos todos eu demonstrei, eu vou demonstrar novamente que eu acho que o mais importante de tudo é entender o que essas variáveis significam, de onde elas vêm, qual que é a natureza delas e o que elas representam no mundo real. Eu não gosto da matemática pela matemática, eu gosto de ver a representação de cada variável na nossa vida, na nossa realidade. E no caso aí, a gente precisa então, já que a gente está falando de movimento, a gente precisa recorrer ao Isaac Newton, que é ele que formulou as leis do movimento, ele que com as suas poucas leis, isso que é o bonito, né? Com quatro leis, ele consegue descrever o movimento aí de todos os corpos do universo, tanto que as suas leis são universais, né? Lei da gravitação universal, isso que é a beleza das equações, das leis do movimento de Isaac Newton. Aí no caso, como um corpo está caindo, quer dizer que existe uma força, né? Que está puxando esse corpo, né? Se um corpo acelera, é porque existe uma força, o corpo, a inércia tende a deixar esse corpo parado, né? Ou em velocidade constante, então se um corpo tem velocidade constante, a inércia tende a deixar ele sempre naquela velocidade. Aí para tirar ele da inércia, precisa de uma força. Então para um corpo, por exemplo, esse corpo que está parado, para ele cair, para ele aumentar a sua velocidade, ele precisa de uma força. E no caso, é a força gravitacional, porque é o planeta que está puxando a distância, através do campo gravitacional, está puxando essa calculadora para baixo, ou qualquer corpo. Que está me mantendo aqui, sentado nessa cadeira, é a força da gravidade que está puxando, né? E essa força, ela, de acordo com a lei de Newton, que ele que desvendou, na verdade é uma lei da natureza, né? Uma lei do universo, é uma lei do movimento. Ele descobriu que essa força, ela é diretamente proporcional às massas do corpo. Ou seja, se eu quiser saber a força gravitacional entre a caneta e o lápis, eu preciso saber a massa desse daqui, a massa desse daqui. Só colocar na balança, vejo quantas gramas tem lá. Pronto. Quanto maior, quanto mais massa, maior essa força. E ela é inversamente proporcional à distância. Ou seja, quanto mais afastadas elas estiverem, menor vai ser essa força. E é por isso que a gente não sente uma força de um buraco negro, né? Graças a Deus, a gente não sente porque ele está muito distante. Então, essa força acaba ficando bem pequena. E ainda essa lei diz que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ou seja, a gente tem que pegar a distância entre esses corpos e elevar ao quadrado. Então, a distância vai diminuir muito essa força, né? Essa distância vai diminuir sempre a um fator elevado ao quadrado. E aí, a gente tem que multiplicar pela constante gravitacional que sempre vai estar ali. Quando a gente falar de gravitação universal, Deus que colocou esse valor aí. E esse valor sempre acompanha todas as forças gravitacionais. Sempre que um corpo atrai outro, aparece esse número aí que ninguém sabe de onde, mas ele aparece. Isso que é a beleza também, né? Da matemática, do universo. Porque tem coisas ali que a gente consegue descobrir que a gente não entende. Por que será que é exatamente esse valor? A gente não entende. Porém, ele sempre está ali. Então, para a gente calcular a força entre dois corpos que se atraem, a gente basta, então, multiplicar as massas, dividir pela distância entre eles ao quadrado e multiplicar pela constante gravitacional G. Porém, o que a gente quer calcular aqui não é a força. A gente já calculou forças gravitacionais entre o Sol e todos os planetas do Sistema Solar, mas aqui não é a força. O que eu quero calcular é a aceleração da gravidade. Um corpo que está caindo lá em Saturno, qual que vai ser a taxa de variação que ele vai cair? Com quanto tempo ele vai cair? Isso que a gente quer descobrir. Então, para a gente calcular a aceleração, a gente precisa, além da força, da segunda lei de Newton, que diz que, para acelerar um corpo, precisa que uma força acelere ele. Então, é força igual a massa vezes aceleração. Essa equaçãozinha quer dizer isso. Um corpo de massa M, no caso eu estou chamando de M, pode ser um homem, por exemplo, uma pessoa lá sendo puxada por um planeta, o M lá, ela vai na balança, tem 70 kg, 80 kg, esse daí é a massa dessa pessoa. Se você aplicar uma força, se você der um empurrão nessa pessoa, ela vai variar a sua velocidade. Ela está parada, velocidade zero, você vai empurrar, ela vai para velocidade 10, por exemplo. Então, você acelerou. Essa força acelera esse corpo de massa M. É isso que diz a segunda lei de Newton. No caso, essa força, não é uma força qualquer. É a força do planeta Saturno puxando esse corpo. Então, é a força gravitacional que a gente já viu como calcula. Que é essa equação zona bonita aí. Então, essa força, ela é igual a massa vezes aceleração. Essa força vai causar uma aceleração nessa massa, que vamos supor, é a massa de uma pessoa ali. Pode ser qualquer massa, né? E aí, é a beleza dessa fórmula também, que a gente pode perceber que dos dois lados da equação, tem o eminho, ou seja, a massa desse corpo que está caindo, ela está dos dois lados da equação. Quando isso acontece, quer dizer que tanto faz, ela estar ali ou não. É igual você pegar massas, colocar numa balança, a mesma massa dos dois lados, essa balança não vai sair do lugar, não faz diferença alguma. E isso que o Galileu descobriu lá atrás, né? O Galileu descobriu que os corpos, eles caem ao mesmo tempo. Dizem que ele fez experimento lá na torre de Pisa, aquela torre torta, ele deixou bolinhas caírem lá, e as bolinhas chegam ao mesmo tempo. A pena e o martelo chegam ao mesmo tempo, como demonstrou o astronauta em 1971. Chegou na Lua, na Lua não tem ar, ele deixou a pena e o martelo cair, os dois chegaram ao mesmo tempo. Porém, eles foram caindo mais lentamente do que aqui na Terra, porque a Lua é menor. Então, a aceleração da gravidade é bem menor na Lua. Ela tem menos massa, a Lua, né? Então, a aceleração da gravidade lá na Lua é bem menor. A gente vai calcular aqui também. E hoje a gente vai descobrir em Saturno qual seria essa taxa de variação. Mas, enfim, o corpo que cai em determinado planeta, no caso em Saturno aí, não depende se ele está gordo, se ele está magro, se ele pesa, se é chumbo, se é pena, se é uma coisa muito leve, uma coisa muito pesada. Não importa. Todos os corpos caem ao mesmo tempo, caem com a mesma taxa de aceleração. Por quê? Porque essa equaçãozinha aí está mostrando o que o Galileu descobriu no experimento dele lá. O Newton depois veio matematicamente e provou que o Galileu já sabia. Como que ele provou? Com essa equação. Mostra que o Mzinho ali está dos dois lados da equação e não faz diferença alguma. Matematicamente, a gente pode sumir com ele, né? Passa para o outro lado, está multiplicando, passa dividindo. A gente isola o A, a aceleração, e aí a gente pode calcular a aceleração. Só é passar o M para o outro lado. Quando passa para o outro lado, fica M dividido por M, dá 1 e já era, né? Então, a gente não precisa mais do Mzinho. E aí a gente chega na equação da gravitação universal, que é essa equação linda, né? Da aceleração, é igual a constante gravitacional vezes a massa emão, que eu chamei que é a massa do planeta, dividido pela distância ao quadrado. Aí, no caso da distância, a gente vai pegar o raio de Saturno. A gente vai considerar essa distância aí do centro de Saturno até a superfície, porque a gravidade se comporta como se ela estivesse no centro, centro de gravidade. Então, a gente, com essas duas variáveis e uma constante, a gente consegue calcular, que é o que a gente vai fazer agora. Então, eu vou multiplicar 6,67 vezes 10 elevado a menos 11, que é a constante gravitacional, pela massa de Saturno, que é igual a 5,68 vezes 10 elevado a 26 quilogramas. E aí, eu vou dividir pelo raio de Saturno ao quadrado. O raio de Saturno, que é 5,8,2,3,2,0,0,0 ao quadrado metros. Ou seja, o raio de Saturno é 58.232.000 metros. A gente tem que transformar em metro, né? E aí, a gente faz a conta e chega na aceleração gravitacional em Saturno. Um corpo que cai ao sabor da gravidade em Saturno, ele cai com aceleração de aproximadamente 11,2 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, um pouquinho maior do que a gravidade na Terra, do que a aceleração da gravidade na Terra. No próximo vídeo, eu vou calcular dos de Urano depois de Netuno e depois a gente vai continuar aí com diversos cálculos. Vou calcular até a idade do Universo. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima! Até a próxima!